Música Esse livro é um livro que é a Bota, porque um livro que é uma arte de terra, que é uma vela de terra. Ela está até me fazendo um diólogo. Eu estava lá, dois diólogos. Nem um livro que não é. Ele nem é um livro que já passou. Eu, para o tempo de eu não me engano, eu não sei se está falando, não é só que eu não me engano. Ele não tem um livro que é sair de terra. Se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano, se eu não me engano, posso fazer essa coisa, porque eu não sei se eu não me engano. A CIDADE NO BRASIL